Sou um caboclo sonhador O coração tão sertaneiro Vejam como anda com a gente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Pérdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Mega e quinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de Padim Cissurrumão Sou Tieti do nosso rei do cangaço Deixe em meu regaço fulminado em pensamentos Em meu rebento sedento eu quero chegar Deixe que eu cante cantigas de nina Abram alas para um novo cantador Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como anda flangente no meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Pérdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das gravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Mega e quinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de paliço e surrumão Sou quieto do nosso rei do cangaço Em meu regaço fulminado em pensamentos Em meu repente sedento eu quero chegar Deixem que eu cante cantigas de nina Abram alas para um novo cantador Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Música 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 Música